O presidente da Câmara, Davi Olindo, cancelou oficialmente o concurso público aberto pela Câmara Municipal de Vereadores de Cidrolândia para o preenchimento de 31 vagas. O concurso público para preenchimento das 31 vagas já tinha feito retificação no dia 5 de maio. No entanto, o Ministério Público conseguiu eliminar na Justiça para o bloqueio do concurso público. O presidente Davi já orientou a FAPEMES para o devolvimento do dinheiro das inscrições de quem já realizou. Assim sendo, você que fez a inscrição do concurso público receberá os valores da sua taxa de inscrição. Se houver tempo hábil, a Câmara fará um novo edital para realizar o concurso ainda neste ano.